Muito obrigado, Denise. Excelente apresentação também. Eu queria, em primeiro lugar, falar da importância dessas apresentações, porque eu acho que elas são perguntas do nosso dia a dia. E como que essa mesa, diante de perguntas que podem, através da pesquisa clínica, responder a dúvidas que a gente tem no consultório, como a gente pode consolidar esse conhecimento.